Os moleque top chegou, as meninas comentou Falou que o nome Dead Hard no peito me destacou O cordão é 18 quilates, na banca só o Red Bull Manda descer a garrafa da vermelha ou da azul E quando o bonde passa, chama a atenção das novinhas Ela quis folgar com nós no rolê de capitila E se o meu bonde folga, foi porque nós conquistou E a case que me aplaude, no passado me magoou Vamos esquecer dessa fita, vamos seguir adiante Batalhar com o carro do ano, desfilar pelo rasante Tu pode criticar, falar mal do meu estilo Mas já pensou em seu e não fica admitindo Mas já pensou em seu e não fica admitindo Mas já pensou em seu e não fica admitindo Sabe por que, vultinho? Ô, sentação que chama mulher Ela quis colar com a firma, mas tem sonata R1, o veloz que é a capitila Se tá tendo, vamo gastar Se tá tendo, vamo então No pescoço que destaca É o tamanho do cordão, segura O refrão é tipo assim, ó Então vem novinha Então vem novinha Se quiser colar com nós, manda currículo lá pra firma Então vem novinha Então vem novinha Se quiser ter ostentação, tem pra tu? Tem pras amigas, vai! Então vem novinha Então vem novinha Se quiser colar com nós, manda currículo lá pra caralho Então vem novinha Então vem novinha Se quiser ostentação, tem pra tu? Tem pras amigas E se liga no meu papo Que eu manda todo instante É o pico que tá cantando Manda um salve pra pai é grande E se tu não tá ligado Meu mano quer o seguinte Mano sabe boladão Pro meu mano penderrique Olha só Então vem novinha